É polêmica? Vamos com polêmica. Vamos botar D&D nesse caldeirão, porque hoje tem. Tá difícil de resistir às investidas do melhor amigo do seu filho ou aí do... Entenda, tá bom? Pode ser do amigo do seu primo mais novinho, que vocês vivem aí tudo junto. Mas vamos deixar bem claro, tá? O amigo do filho já está em idade acima de prestar o serviço militar, tá? Ok? Dito isso, vamos iniciar essa mesa, porque a gente sabe que a tentação às vezes bate a porta, né? Como é que... Quem falou da minha época aí, da American Pie? A mãe do Stifler? Vem com a gente, respira fundo. Se essa tiragem não é pra você, não tem problema, tá? Tem várias outras mesas, vários outros temas aqui em nosso canal. Fica com a gente, respira fundo. Vai ter letra inicial desse amigo, então fica com a gente. Respira fundo. Nesse momento é importante que você se alinhe em frequência conosco e decrete nos comentários. Deus, faça o seu milagre em minha vida. Eu creio em seu poder. Deus, faça o seu milagre em minha vida. Eu creio em seu poder. Deus, faça o seu milagre em minha vida. Eu creio em seu poder. É o seguinte, brincadeira da parte, tá bom? Então, quero dizer que esse tema foi sugerido, tá? Sim, por uma pessoa, ok? Que queria uma palavra da espiritualidade. Agora a gente vai falar sério sobre o que eu estou vendo aqui no deck, tá? Porque essa situação aqui, realmente, tá? É uma situação delicada, porque envolve um jogo de olhares e gestos disfarçados. Onde o melhor amigo do seu filho, do seu enteado, não sei, tá? Tem demonstrado um interesse difícil de ignorar. E ele é alguém que sempre frequentou a sua casa. Mas, recentemente, as suas intenções parecem ter mudado. Ao invés de ser apenas o amigo habitual do seu filho, ele agora faz questão de estar presente nos momentos em que você está por perto. Seja na cozinha, na sala, ou mesmo em outros cômodos da casa. Ele está sempre procurando uma desculpa para interagir. Mesmo que de forma sutil, como perguntar onde você está ou se está ocupada. Tudo para prolongar essas interações, tá? Ou seja, vai que seu filho já está numa faculdade, né? Ou é um colega, um amigo de trabalho do seu filho, tá? A gente está falando aqui, ok? Deixando novamente claro, já tem idade para prestar o serviço militar, ok? Esse amigo é alguém jovem, é carismático, com uma atitude confiante. Os hormônios, né? Babado. Porém, disfarçado, em gentileza e uma proximidade que poderia ser vista como inocente por outros. Mas que você sente ser algo a mais. Ele se aproveita das oportunidades para flertar discretamente. Seja com um sorriso prolongado ou um elogio inesperado que surge em momentos que deveriam ser casuais. O fato dele ser alguém que seu filho considera um amigo próximo complica a situação. Pois há uma linha muito fina entre a admiração e o desejo que ele está demonstrando. Você sabe que o universo é energia em movimento. Então vamos fazer as energias fluírem ao nosso favor. Decreta aqui nos comentários. Eu mantenho minha mente clara e as energias ao meu redor equilibradas. Sem me deixar levar por impulsos. Firma isso na tua vida para tudo. Eu mantenho minha mente clara e as energias ao meu redor equilibradas. Sem me deixar levar por impulsos. É, meu amigo e minha amiga. É o seguinte. Ele, esse amigo, tem sido persistente em demonstrar interesse. Tá? Tem sido aí, sim, persistente em demonstrar interesse. Encontrando maneiras de deixar claro, sem nunca dizer abertamente que está atraído por você. O olhar prolongado que ele lança quando acha que ninguém está vendo. O jeito como ele se aproxima de você quando ninguém mais está por perto. E até mesmo o tom de voz que ele usa quando fala com você. Tudo parece, até parece surgir que ele sugerir que ele está esperando uma brecha para algo mais. Quando ele visita sua casa, faz questão de passar pelos cômodos em que você está. Quase como se estivesse procurando uma desculpa. Esse flerte constante é a tensão que ele cria. E a tensão que ele cria podem ser tentadoras. Tá? Essa questão do mistério. Mas também carrega um grande risco. E é isso que a gente vai começar a desenvolver agora. Tá? Porque isso aqui não vai dar futuro. Não vejo margem para futuro. Tá? A fantasia de viver algo com ele pode parecer até excitante em algum momento. Mas as consequências desse envolvimento podem ser sérias demais e não vale o risco. Tá? Não vale o risco. Deixa eu te falar. O impacto emocional e psicológico que isso pode ter em sua relação com seu filho é uma das maiores preocupações, tá? Ele jamais entenderia essa aproximação entre vocês e poderia sentir-se traído por ambas as partes. A relação familiar é algo tão valioso e construído com tanto cuidado ao longo dos anos, poderia ser profundamente afetado por uma escolha precipitada. É normal, tá? É normal, tá? Às vezes muitas... E isso aqui que eu acho que é o que pega. E que sim, é um tema bem velado, né? Aquela, vou assistir aqui escondido, né? A gente sabe. É normal se sentir atraída por alguém que demonstra o interesse e a atenção. Mas é importante avaliar até que ponto essa situação pode ser conduzida sem causar danos. O amigo do seu filho sabe que não pode ser direto. Então ele joga com o que pode. A proximidade, a casualidade e o momento. Ele está sempre buscando formas de te surpreender. Seja com um comentário, fora de hora, ou com uma presença constante, mesmo quando parece que ele deveria estar focado em outras coisas. Joga nos comentários que a palavra tem muito poder. Firma. Eu sou dona das minhas decisões, sabendo o que é melhor pra mim e pra quem eu amo. Eu sou dona das minhas decisões, sabendo o que é melhor pra mim e pra quem eu amo. Firma. Eu sou dona das minhas decisões, sabendo o que é melhor pra mim e pra quem eu amo. Por mais atraente que essa situação possa parecer, é essencial que você mantenha os pés no chão. Porque há um ar de maturidade, tá? Ele pode continuar testando os limites, perguntando com frequência se você está em casa, sempre aparecendo quando seu filho não está por perto. Mas cabe a você decidir até onde isso pode ir. E isso é muito importante, tá? Será que ele está apenas fantasiando ou realmente acredita que algo pode acontecer entre vocês? Porque às vezes também é aquela coisa da pessoa ser... Tá só jogando, tá jogando verde. Tá jogando verde. Se chover na horta, opa, se não chover, pode ter certeza. Tá flertando com outras em outros lugares também. Entende? Então, esse senso de entendimento também é importante. E até que ponto você está disposta a deixar essa atenção crescer também? Tem momentos que também é importante você impor o limite e realizar os cortes que precisam ser feitos. E como você e seu filho têm um grau de intimidade, ou essa pessoa que lhe é íntima de convivência de dentro da casa, você chega aí e fala, olha, não estou gostando muito, eu estou em casa, eu fico à vontade dentro de casa, eu não estou gostando desse entre e sair aqui dentro. Entende? Tem momentos também que você tem que saber se envolver. O risco de um envolvimento maior é real. Entende? O impacto negativo em sua família, especialmente em relação com o seu filho, não pode nem deve ser ignorado. Aqui, o deck não está, a espiritualidade não está dizendo que isso aqui é algo que vai dar prosperidade. Não vejo isso. Não é por aí esse caminho. Tá? Então, mesmo que ele ainda não tenha dito nada claramente, o jogo de sedução está acontecendo e cabe a você interromper antes que ele vá longe demais. A sua presença constante, as conversas cada vez mais pessoais e os olhares insistentes são sinais de que ele está se aproximando de um limite que, se ultrapassado, pode colocar todos em uma situação delicada. Você está em uma posição onde precisa decidir se vale a pena arriscar o que já foi construído em prol de uma fantasia momentânea. O flerte pode ser excitante, mas a vida real traz consequências que podem ser dolorosas. Entendeu? Entenda, todos nós temos o livre-arbítrio. Tá? Tem o livre-arbítrio. Ah, me deixei levar pelo momento. Ah, encontrei na festa, fora, meu filho nem estava perto, foi em outra situação, totalmente fora de casa, não sei o que. Porque aí, meu amigo, cada cabeça é um guia, cada guia é uma sentença. Tá? Você tem o livre-arbítrio. A espiritualidade aqui está mostrando que isso não vai progredir. É muito mais fulgaz da parte da idade militar, né? E você é muito mais madura. E você acredita nas cartas, você acredita nas regras. E não pense que esse jovem, essa pessoa aqui, no auge dos seus hormônios, está disposto a se enrolar agora. Não está. E nem vai. É só mais uma. Perdão falar isso, mas vai ser só mais uma na lista de conquista. No repertório. Pra contar e encher o peito, porque vai sair falando. Tem essa imaturidade ainda. Tá? Então, no final, esse tipo de envolvimento pode trazer muito mais dor de cabeça e sofrimento do que prazer. A maturidade que você tem é uma ferramenta poderosíssima pra avaliar o que realmente vale a pena em tua vida, tá? Joga nos comentários que a palavra tem muito poder. Eu escolho o que é melhor para o meu futuro, respeitando meus relacionamentos e o que eu construí. Ele pode continuar com as investidas, mas lembre-se de que ele é apenas uma figura passageira na tua vida. O relacionamento com seu filho é muito mais profundo e duradouro e deve ser priorizado acima de qualquer flerte. No fundo, você sabe que esse envolvimento não é sustentável e que as consequências podem ser, sim, devastadoras para todos os envolvidos. Esse amigo está testando os limites porque está gostando dessa questão do perigo, sem analisar os riscos. Mas você tem o poder de analisar os riscos e controlar. Maturidade que chama isso. E por mais tentador que seja, ceder a esse flerte pode não apenas abalar a relação com teu filho, mas também afetar a sua própria paz de espírito. Cada escolha tem uma consequência e, nesse caso, a escolha mais sábia pode ser manter a distância e proteger o que é mais importante pra você, tá? Aqui a gente não, aqui no Clarifidência Online, a gente não determina pra ninguém. É isso que vai acontecer no teu futuro. Não. Porque existe algo que a espiritualidade, a espiritualidade, ninguém pode interceder por você, interferir por você. Que é o seu livre-arbítrio. É você que constrói a estrada da tua jornada, ok? Mas aqui é nítido, claro e certo. Que é barca furada. A decisão é tua, mas a espiritualidade está atuando claramente aqui que não vale a pena. Tá? Tá sendo categórico em dizer isso. Não vale a pena. Vamos ver a letra? Vai ter oração pra quebra de demanda e quebra de maldição. Fica com a gente, é até bom essa oração pra que Deus vá na frente, né? Trazendo paz pro seu coração, trazendo tranquilidade, tá? E aquela. Isso é simples e é verdade. Vontade é coisa que dá e passa. Então, participa com a gente da oração de quebra de maldição e quebra de demanda ao final, tá bom? Coloca aqui nos comentários as tuas iniciais, as iniciais de quem você queira intencionar essa oração. Se você conhece alguém que tá passando por um cenário desse, compartilha. Envia no grupo das amigas, tá? Porque eu tenho certeza que essa mesa pode ser um divisor de águas de consciência, até. Tá? Nossa, começou até divertida mesmo, de repente, né? A gente foi conduzindo pra isso, mas é porque tem coisa que a gente precisa dizer. Porque tá aqui, né? Temos um L. Ah, não, não é meu filho, mas é uma pessoa que eu considero muito, né? Tenho muito carinho por essa pessoa e sei que se eu me envolver com algum amigo, alguém do convívio ali, pode trazer consequências negativas. Então, repense, porque a tua intuição não tá te enganando. R, L, Q, R, V. W, H, U, C, F, e por fim, temos um O. Ó, você é capaz de atrair, e entenda uma coisa, tá? Você não vai sair daqui também nessa energia negativa, não. Sabe por quê? Olha só, deixa eu te contar. A espiritualidade mostra isso aqui também. Você é capaz de atrair o que desejar, então lembre-se de que suas escolhas constroem o teu caminho. Valoriza o que tem de mais importante e saiba que o universo te oferece algo ainda maior e melhor no tempo certo. Porque você será feliz sentimentalmente sim, mas não é nessas tentações baratas, rasas e fulgazes. Tem algo bom chegando pra você, que vai te trazer certeza e não dúvidas, tá bom? Confia no seu valor e faça as escolhas que trarão verdadeira felicidade e paz pro teu coração, tá bom? Agradeço a sua presença e a gente vai agora pra oração de quebras de maldição e quebras de demanda. Até logo. Tchau, tchau. Deus Pai, todo poderoso, eu me coloco diante da tua presença nesse momento, pois acredito em tua palavra e no poder que há no nome de Jesus. Oro em nome de Jesus, expulsando todo o mal e não aceito nenhum mal em minha vida. Ordeno que saia todo o mal, praga, inveja, maldição e olho gordo. Exijo que saia no poder e autoridade do nome de Jesus. Senhor Deus, te agradeço e recebo as bênçãos e paz em minha vida. Senhor, tu és meu protetor e meu refúgio. És minha força e vitória. Peço que retire tudo aquilo que não me faz bem. Te peço, Senhor, que não permita que chegue até a mim aquilo que não vier de ti. Desejo que tua vontade se cumpra em minha vida e que se elas não forem as mesmas que as minhas, desejo que possa fazer a tua vontade, pois sei que tens o melhor para a minha vida. Fica comigo, Senhor. Jesus, meu Senhor Deus, eu agradeço e eu creio no seu poder. Espere no Senhor e se anime, Ele fortalecerá o teu coração. Espera, espere no Senhor, pois Ele é a luz da sua salvação. O Senhor é quem tem a força para a sua vida, então não tenha receios. Ele fará os inimigos caírem. Você será exaltado, você será levantado, pois Deus é a sua salvação. O Senhor tornará o seu pranto em dança. O Senhor irá ter piedade e virá ao seu auxílio. Clame ao Senhor, suplique, pois Ele anunciará a tua verdade. A prosperidade, não há mal que chegue até você. A prosperidade vem de Deus. Creia, Deus é por você. Deus é por nós. Hoje e sempre, assim seja. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu tens a me oferecer. Bebe tu mesmo o teu veneno. Ó, glorioso São Bento, que sempre me mostrou compassivo com os necessitados. Fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que em nossas famílias reine a paz e a tranquilidade. Que se afaste todas as desgraças, que sejam corporais, temporais ou espirituais, especialmente o pecado. Alcançai, São Bento, do Senhor Deus Onipotente, a graça que necessitamos. São Bento, dai-nos a graça de que, ao terminar nossa vida nesse vale de lágrimas, possamos ir louvar a Deus convosco no paraíso. Rogai por nós, ó, glorioso Patriarca São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São Bento, libertai-nos do mal. São Bento, libertai-nos da inveja. São Bento, libertai-nos do medo. São Bento, libertai-nos do pecado. Assim seja. São Bento, libertai-nos do pecado. Amor deくate-nos do campo. Amor de ir mora. Amor de limão. Amor de limão. Equal da mão. Amor deją-me. A CIDADE NO BRASIL